Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazone, hoje é dia 6. Já temos a notícia que Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos. Sim, não vamos falar sobre Donald Trump, vou separar um vídeo específico para falar sobre carteira, sobre também os impactos que a gente já começa a ver aqui, principalmente na força do dólar e fraqueza momentânea das commodities, mas é sobre commodities, é sobre a Cebav que anuncia resultado hoje, no mesmo dia da vitória do Donald Trump, do Copom decidindo taxa de juros, e é muito sensível a Cebav e é a taxa de juros, e ela vai anunciar o seu resultado. Então hoje pós-mercado, pessoal, vocês vão saber exatamente como foi o resultado da Cebav, e eu vou comentar aqui, preparar o terreno para o pós. Independentemente do resultado, eu acho que a volatilidade é tamanha essa semana, pessoal, por causa de pacote fiscal na China, pacote fiscal aqui no Brasil, Donald Trump eleito agora, mais Copom hoje e Fonk amanhã, decisão de política monetária nos Estados Unidos amanhã, bom, o resultado da Cebav não vai ali fazer aquele rebuliço todo. Eu vou comentar muito sobre alumínio e sobre o price action ali, junto com a base dos fundamentos, certo? E eu acho que vai englobar lucro ou prejuízo que a Cebav venha de anunciar hoje à noite. Disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazone, analista, CNP e tech, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, pessoal. Vídeos diários para vocês sempre e aos domingos três. Pessoal, hoje, eleições nos Estados Unidos, já temos o resultado, Donald Trump eleito e foi uma onda vermelha. Levou o Senado e levou, acho que vai levar também a casa dos representantes, o Congresso, a Câmara dos Deputados também deles lá, acredito que seja. Quais são as implicações? Então, eu tenho parceria hoje com a XTB Brasil. Todos os ativos globais, por exemplo, eu sempre faço análise utilizando a plataforma da XTB. E eles têm aqui um PDF, são dois PDFs, na verdade, uma landing page falando sobre o cenário Trump ou Câmara. Aqui, eu vou destacar o cenário Trump para vocês e vou convidá-los a se inscreverem. O primeiro link na descrição, vocês vão ter acesso a uma landing page e vai dar ali um formulário para receber esse PDF de 22 páginas sobre as eleições americanas. E tem bastante, né? Tem bastante comentário aqui. Pessoal, bastante informação para você que gosta, principalmente, de ativos gringos. Feito isso, o merchanzinho de presente aqui das eleições, porque foi o principal tema do ano. E agora, essa semana, vai ser o principal tema de ajuste de posição, embora, pessoal, eleição do Donald Trump estava muito bem precificada. Então, dólar forte, commodities cambaleantes, tech razoavelmente forte também e a gente tem os criptoativos se beneficiando bastante. Não sei se vai ter uma realização. O que pode ser surpresa, ainda não cheguei na Cebave, mas impacta, pessoal, impacta commodities, tá? Impacta, por exemplo, a resposta que a China vai dar essa semana, a expectativa é muito grande, do pacote fiscal de expansão. Isso pode pressionar bastante o preço do alumínio. O que foi surpresa hoje, ou poderia, pode ser precificado como surpresa, foi a lavada, tá? Eu, particularmente, fiquei surpreso, por exemplo, com a distância do voto popular. Trump também levou no voto popular, tá? E está com força tanto no Senado, como também na Câmara dos Deputados. Isso pode trazer o Trump mais populista do que o mercado espera, com mais liberdade, sem dúvida nenhuma, e mais poder, sem dúvida nenhuma. Então, isso pode trazer fortalecimento do dólar, ainda mais do que já estava precificado, tá? E a curva de juros americana, uma abertura. Hoje, nós estamos vendo isso, tá? A curva de juros abrindo para chuchu e o DXY subindo forte. Isso, quando a gente fecha o box, a caixinha, é anti-commodities, é anti-emergente. Peso mexicano caindo quase 4%. Então, vou tentar colocar para vocês que esse primeiro impacto das eleições pode, sim, ter um elemento de surpresa. Vai bater nas empresas de commodities. E aí, a gente está falando da Cebava, em específico, hoje, pode apanhar mesmo com um resultado bom, tá? Mesmo com um resultado de recuperação dela. O que nós vimos no primeiro semestre, no segundo trimestre de 2024, pessoal, foi uma melhora nos volumes. Uma melhora também no seu fluxo de caixa. Ela finalmente conseguiu fazer um fluxo de caixa, tá? Fazer, deixar positivo o fluxo de caixa. E ela capturou, de maneira abrupta, né? E ainda bem, o espasmo que o alumínio teve em determinado momento do segundo trimestre. Já não podemos dizer o mesmo, né? De espasmo, mas a tendência continua interessante, do alumínio no terceiro tri. Então, é bem curioso para ver um trimestre equilibrado, esse terceiro tri, tá? Mas eu quero dizer que, nos fundamentos, você que é acionista da Cebava, pode estar a deparar com o pior já passou. O pior já passou. O que você vai ter de muito... O que a gente vai ter que olhar com muito carinho na Cebava, tá? Como é que foi o fluxo de caixa nesse terceiro tri? No segundo tri, mesmo com o investimento, o que mais bate nela, pessoal? Obviamente, o custo de dívida, mas o que bate é o investimento. A empresa está fazendo investimento robusto. Modernização, botou mais um forno para funcionar, né? Religou um forno importante. Isso tudo, dispendiou dela de um EBITDA, lucro operacional, de 340 milhões. Ela teve ali 170 de capex. Então, é um volume muito forte em relação ao que ela produziu naquele mês específico, tá? Com uma alavancagem perto da casa dos seis e tendo dentro da alavancagem risco de moeda, ou seja, tem alavancagem em dólar, a Cebava e receita em reais, bom, ela foi bem. Conseguiu ali sobreviver com 33 milhões de fluxo livre, tá? No final do trimestre. O que vai bater nela, pessoal? O que vai bater nela é a dívida que ela tem, tá? Porém, como é um ativo irreplicável, a Cebava é tão imprescindível que não tem como substituir ela na geografia que ela está. Pois bem, com isso, é uma companhia que tem tudo para ir alongando a sua dívida, tá? Para ir alongando a sua dívida. O que não é interessante? A alavancagem. Então, dívida bruta, grande, líquida ali, grande, deve ter. O que ela está falhando em conseguir é alongar, tá? É alongar. Essa geração de caixa, pessoal, hoje ela tem uma dívida líquida e bicheteria, algo em torno de 7,89. A depender da regra que você utiliza, 5,66. Perdão, 5,66 no segundo trimestre de 24, 7,89 era no primeiro trimestre de 24. Então, ela está conseguindo desalavancar. O que joga contra ela? Dólar disparando, porque ela tem receita em real e dívida em dólar. Não foi bom para ela, tá? Então, o trade Trump não foi bom para a Cebav. E o que não é interessante é o novo ciclo de Selic, tá? Mas, de novo, é uma companhia que tem capacidade de alongar a dívida. Então, você, acionista da Cebav, eu não teria medo, por exemplo, de quebra. Não teria. Tampouco de seguidos follow-ons. Ela já fez bastante. Eu vou mostrar no gráfico já, já. Acho que ela o pior já falou, como eu disse, a China vai ter que se preparar. Estamos em um 2016 para a China, tá? E a gente lembra, em 2016, que ela pisou no acelerador, nos seus estímulos fiscais, com o início da trade war, que o próprio Trump iniciou. Então, eu acho assim, um primeiro trade ruim para commodities, mas a China tem fiscal suficiente para segurar os ânimos. E, realmente, pessoal, vai ser um conflito, tá? Se se confirmar o Trump protecionista, com erguendo barreiras, taxando alumínio, taxando aço brasileiro, né? Em 40%, o que os empresários brasileiros, por exemplo, fizeram da Gerdau? Compriram quase 10 unidades nos Estados Unidos. Então, o Brasil, hoje, está muito mais preparado em termos de empresas exportadoras, ou de fragilidade via sanções, 2020 nos ensinou isso, 2016, trade war começou, 2022, com a crise russa e ucrânia também, nos deu a entender que, olha, os empresários começaram a diversificar polos industriais, não mais concentrar somente na China, tá? E eu, então, acredito, sou otimista, que vai ter um mau humor para emergentes agora, eleição do Trump, varrida republicana em relação aos democratas, pero não múltiplo, em algum momento vira, tá? Porque a resposta da China vai ser grande, e nós estamos, via empresas da Bolsa, que são as maiores empresas do Brasil, os empresários, mais ou menos, que não é novidade para eles, tarifas. 2016 para cá, o mundo começou a ser mais protecionista. Então, as empresas estão diversificando polos industriais, não está todo mundo dentro da China, mas a própria pandemia trouxe um outro gatilho para, opa, vamos diversificar aqui as fontes Fabrice. Isso é inflacionário, porque a China tem uma mão de obra mais barata, então, muito provavelmente, a gente deve ter uma onda de inflação industrial, de manufatura, isso, para mim, é claro, tá? É nítido, porque não temos ainda uma segunda China, uma terceira China, tá? Todos os países, no relativo, são mais caros para se produzir, mas, em contrapartida, ao investirem nessas empresas, nós estamos nos protegendo, tá? A Cebav pode ser uma delas. O que pode fincar um erro grotesco, que eu estou falando para vocês, que o pior já passou para a Cebav? Recessão, tá? Se nós não estivermos em 2016, nós estivermos em 2014, por exemplo, 2015, no topo, ali, de repente, tomamos uma pancada com uma quebra da Grécia, da Espanha, da Portugal, tá? Ou uma economia um pouco mais robusta. Não me parece que é assim. Em 2011, 2012, teve esses sinais, o mercado deu de ombro, e aqui no Brasil a gente estimulou no fiscal mesmo, há um mundo caindo em commodities, caindo na atividade econômica. E aí, em 2015, 2016, nesse período, nós pagamos uma conta feia, de um PIB desastruz. Isso não está no radar, tá? Nem no mercado e nem do faro dos dados econômicos. Mas se você tem isso como radar, pessoal, esse ciclo de, ah, putz, vamos ter um regredecimento, eu também não acho que será aos mesmos moldes que 2016, porque temos uma história recente na memória dos empresários para não fazer investimentos malucos, ninguém está fazendo, todo mundo na parte privada está quietinho, está modernizando, mas eu falei que a CBA está fazendo grandes investimentos, mas foi prometido no IPO, tá? Então, ela tinha ali algumas coisas para entregar e está entregando. Já no âmbito de economia global, eu vou terminar aqui, pessoal, o meu faro global, porque hoje é um dia para se falar de macro, né? E eu estou fazendo a atualização do macro trader para 2025, inclusive, que é o nosso treinamento. Hoje é um dia bem interessante para a gente olhar para o retrovisor, nós temos um histórico do Trump flotar aqui num presente, presente e futuro próximo e, na minha opinião, não vai ser tão impactante as tarifas, principalmente para o balanço de empresas brasileiras. E vamos ter a China escolhendo mais o Brasil, principalmente na parte agrícola, por exemplo, com tarifas como resposta, um contra-ataque contra as tarifas do Trump. E no que retange ali metálicas, olha, a Gerdau, nós temos a Gerdau hoje muito mais pulverizada. Talvez sofra no México, mas ganhe nas unidades nos Estados Unidos e também no Canadá. E eu vejo que pode ser um movimento global diversificar partes fabríceas, e o Brasil é neutrão, né? Fugindo um pouquinho de grandes tarifas do Trump. Feito isso, pessoal, a CBA está com seu lucro por ação verdinho mais escuro. estável, quem sabe o terceiro TRI não nos mostra uma melhora. E o seu preço ou valor patrimonial, que é o verde mais claro, eu quero dar o destaque que hoje está em 96%, quase 1%. Então, há um desconto absoluto. Porém, no relativo, pessoal, vamos voltar ali para 2022. Ela chegou a negociar entre 1,65 ou 1,08. Então, eu realmente acho que ela tem esse potencial, tá? De voltar aos preços de 2022. Por que, pessoal, voltar ali um resquício de inflação? Acho que é isso que nos aguarda em 2023. No mais, temos ali... É isso que nos aguarda em 2025, tá? No mais, hoje é quarta-feira, dia 6, temos o resultado da CBA, pessoal. Eu devo postar esse vídeo amanhã, dia 7, tá? Para entregar para vocês aí já com... Vocês terão resultado, eu ainda não. Minha expectativa, pessoal, é que vai ser um resultado ok, tá? Até melhor do que o mercado espera. Essa seria a minha expectativa. Deixe nos comentários a sua. Aqui é o gráfico do alumínio. Então, eu comentei com vocês que no segundo tri, ela conseguiu durar muito bem essa toada aqui de alto do alumínio. E no terceiro tri, tivemos a primeira metade de queda, mas uma recuperação aqui, ó. Já está em curso entre o terceiro e o quarto tri. Então, eu acredito que se o terceiro tri não vier um bom resultado, as expectativas vão ser positivas, tá? O guidance ali para o final do ano vai ser positivo. Por quê? Porque o minério voltou a subir para os mesmos patamares do segundo tri, só que agora mais lentamente. É bom, tá? Então, vai conseguir ali repassar com mais facilidade. E deixou grandes suportes aqui nos 20 e nos 19. Alvo 22 e 23. E é o meu cenário, tá? Que consiga navegar ali com certa dificuldade, mas navegar para o norte, porque a China deve vir com uma bazuca. Já apresentou uma bazuca, mas está apresentando novas. E anunciou que vai ter... O Politburo está reunido nesse momento, para vocês terem uma noção. Esperando, igual a gente esperou aqui para anunciar o nosso corte fiscal, eles estão esperando para anunciar a expansão fiscal. Nos preços, a CBA, se eu colocasse aqui a correlação dos dois gráficos, a gente ia ver que ela segue o alumínio, pessoal. Segue aquele gráfico, tá? Eu até talvez consiga aqui colocar para vocês o ALI 1, né? Que é o alumínio que eu sigo. Vou projetar aqui neste gráfico, por log e por na direita. Ah, não vou conseguir por na direita, não. Volta, só log mesmo. Então, vocês podem perceber, vou tirar os meus estudos, que assim, um segue o outro. Vou tirar a vol aqui, ó. Aí, agora ficou legal. Mais ou menos que a direção consegue o outro, tá? Não tem muita diferença aqui. O alumínio está subindo e a CBA está subindo. Eu acredito que no máximo o alumínio vai consolidar para depois subir, porque a resposta, creio eu, da China será muito grande na parte fiscal, idêntica ou muito parelha a 2016. Então, não estaria eu super pessimista no médio prazo. Agora, essa semana, hoje, talvez até semana que vem, até a China estimular e o Trump fazer o seu primeiro discurso, etc., pessoal, é para baixo. Dificilmente emergentes vão receber fluxo com essa lavada que os republicanos deram nos democratas. Isso gera instabilidade, uma propensão a populismo, etc. acho que dólar e curva de juros americana vão subir. Essa seria a expectativa. Portanto, eu trago para vocês que o desconto dela está nos 4,24. Dos 4,24 até os 4,3, 4,19. Essa seria a minha expectativa máxima, então, para a CBA, se ela deslizar, desliza até aqui, mas depois, com o pacote chinês, vira para essa faixa e aí sim, lateralizar. Entre os 7,80 alvo 9,53, 8,33, 7,28, 9,53 são os principais alvos da CBA. Esse view up, essa linha branca complementa o meu estudo técnico. Então, as melhores compras vão dos 5,70 para baixo, desconto 4,24, especificamente 4,24 aos 4,19. Se eu acertar, se esse trade Trump amassar em um primeiro momento as commodities para depois a China rebotear e trazer uma expectativa mais parecida com 2016, tá? Então, isso é importante se colocar no radar e alvo 9,53. A partir dos 7,30, dos 7,80, eu já compraria menos, tá? Porque a minha expectativa é que num primeiro momento, até de março do ano que vem, fevereiro, as commodities apanhem agora, nessa semana, mas recuperem ao longo desse final de ano e encontrem um topo, talvez em dezembro, janeiro, fevereiro, não sei, e lateralizem, certo? Até as primeiras medidas que devem sair em janeiro, fevereiro, no máximo, do Trump. A partir das medidas, a gente vai ter uma lateralização. Até lá, queda agora e rebote oportunidade de compra. Seria a minha opinião, não é uma recomendação aqui. Pessoal, link na descrição para a carteira Câmara vs Trump, mas agora você vai querer saber só da Trump, tá? Da carteira do Trump. Então, as stocks mais queridas aí para você que agora sabe, nós que sabemos que o republicano é o novo presidente, quais stocks investir. Vejo vocês no próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.